Fim do sigilo que o Bolsonaro colocou. Como o Lula havia prometido, uma das primeiras medidas do governo Lula foi acabar com o sigilo de 100 anos. Para isso ele pediu para a Advocacia Geral da União analisar o que realmente pode, o que não pode, se tem mutreta e como tem mutreta. E aí nós vamos ver sobre vacina de Bolsonaro, sobre pastores corruptos, corrupção na educação, questão de visitas de corruptos que iam no governo, questão das vacinas. Nós temos um monte de coisa para ser analisada. E Lula realmente havia prometido e fez no primeiro dia, segundo dia, na verdade, já mandou analisar todos os sigilos colocados por Bolsonaro, o que o Bolsonaro colocou embaixo do tapete. E aí imagina-se que terá prisão pela frente.